Oi gente, falar pra vocês sobre o meu look de hoje, né, inspiração, álbum Taylor Swift, álbum Red, né, tô com esse vestidinho aqui vermelho, número 32, né, gente, e especial, né, que a Taylor vai fazer 32 anos, né, faz 10 anos do... ela fez 32 anos, né, e fez 10 anos do 22 dela, né, então, gente, falar pra vocês, né, esse álbum é muito especial, porque já faz 10 anos dele também, né, eu amo as músicas dele, pra mim é um dos melhores álbuns da Taylor Swift, né, em questão de música, em questão de visual, né, em questão de premiações, eu acho que foi um dos melhores álbuns dela, né, o ideal é vestir esse vestidinho aqui vermelho, né, gente, 32, que é a idade dela, e eu falei pra vocês, esse sapatinho aqui, né, preto, né, de grossinho, esse esmalte vermelho da mão, esmalte laranja nos pés, né, e também... e mostrar pra vocês aqui meu make-up, né, gente, que eu fiz, ó, fiz o esfumaçado de marrom, né, com bege, delineador grosso, como ela fazia, né, na época, porque eu vi na internet, né, gente, e esse óculos aqui, gente, mega fofo, né, ó, é óculos do 22, pra quem não conhece Taylor, né, gente, pra quem conhece Taylor, quer dizer, vai saber que eu tô falando, né, esse óculos de coração aqui é a marca registrada dela, dessa era dela, ó, né, e pra ser um batom vermelho, né, gente, porque red, essa coisa toda da Taylor, sim, tem que ser vermelho, né, não pode ser outra cor, né, esse brinquedo aqui é novo, né, pulseiras vermelhas, né, e é isso, né, gente, o meu look de hoje, né, pra homenagear a Taylor Swift no seu álbum Red, isso.